Mas já estão com os looks pro Timorland e pronto? Ó, esse é o ponto importante, gente. Antes de vocês falarem, tem um vídeo no canal aí, meus amigos, depois que acabar a live, evidentemente, vocês voltam aí no canal, que tem um vídeo da Aline, minha esposa, e a Mari falando de como elas se preparam, o que elas têm de ideia e tudo mais. Eu lembro muito bem que elas falaram, meu amigo e Jorge, que o Timorland é um lugar pra se vestir legal assim e estar porrada e ser quem você é. Confere? Confere. Confere. Fazemos isso? Não. Temos tempo. Não. Mas vocês vão ter umas trancinhas de vez em quando. Sim. O que acontece, eu acho que no Timorland, a gente aprendeu a ser, né, a fazer o que a gente não costuma fazer. Só que assim, eu sou essa pessoa e a Jorge, ela é apenas a minha boneca de criança. Porque ela fala assim, amiga, você que sabe, você decide, aí o nosso budget, nosso orçamento é R$10,00. E aí, a única coisa que eu agrego, eu falo, você não tem R$10,00. E esse é um ponto, né? Vai, 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 vai. Esse tipo de roupa é caro aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos é de graça lá, o povo pega muito barato. É, eu acho que assim, quanto mais esses laboratos, a gente tem essas coisas, tudo que vai ser mais caro, o problema é que você não usa mais, né? Então, muito que a gente faz, que é usar da NOS, que é meio que um closet compartilhado. Você vai, pega aquela roupa, você aluga aquela roupa, sabe? Porque difícil você repetir e tal, e aí você, agora, graças a Deus, a graça a Deus é ótimo. Porque péssimo falando isso, mas tipo, temos a Xen, essas coisas, tipo, na China, quem tem que ocorrer? Mas, mas enfim, abriu as portas pra você ter mais opções. Aí tem várias marcas nacionais, as meninas que estão fazendo, trazendo, então, na nossa época, pra você achar uma roupa de paitê, neon, em 2015, 16, já era muito difícil. O que você tá indo? Na nossa época, 40 anos, a parte é você. Você ia numa loja lá, eu quero uma roupa de paitê, agora sim, vem em vários lugares. É, isso é verdade. É, fica um pouco mais fácil de dar uma inventada e tal, enfim. E a gente, eu acho que também o que pega é que a gente sempre tá de imprensa, e a gente tem a entrevista com os artistas, e a gente tá na sala de imprensa. Às vezes, a gente fala assim, vai com essa bunda de fora. Fala assim, filha, vamos cobrir aí. E não dá pra você ficar andando, entra a galera que tá trabalhando no auge da bunda deles. E é um bom senso, né? Porque não chega nenhuma imagem, ah, não, evita, vai de camisa preta, não sei o quê. É, tem um, tem um dress code, assim, mas claro, eles vêm, assim, ah, pô, aquela mulher é apresentadora da bird, não sei o que lá. É claro que vai ficar diferente, né? Enfim, mas é mais no sentido de, de, enfim, a gente aprendeu também a entender o que é o nosso estilo, sabe? Tipo, eu acho que a gente ficou, nesses sete, oito anos aí de, tipo, Norlândia, a gente foi, uma época tava indo muito numa onda de tendência, de brilho, de tudo mais, e agora, até pela nossa idade, nosso amadurecimento, a gente já começou a entender, tipo, o que que é a gente? Tipo, não é porque aquilo tá bombando, mas será que tem a ver com a gente? Será que tá passando a imagem do que a gente quer passar, com a idade que a gente tem? Eu acho que faz um ano que eu entrei nessa paranoia com a Jody, assim, sabe? Tipo, ah, eu quero, quem são, quem me inspira de look? Quem são as referências, né? Eu olho, tipo, porra, ele, o Asa, ele, o Asa é a pessoa mais estilosa, mais maravilhosa, tipo, eu quero, ah, ali, entendeu? Não preciso necessariamente olhar, ah, tipo, ah, como eu ia falar do VVB, sei lá, tipo, você não precisa olhar uma mulher de 19 anos e falar, cara, eu quero me vestir que nem ela, assim, e querendo ou não, vocês estão trabalhando, né? Não, não, não é, mas poderia trabalhar, eu acho, assim, sabe, tem umas expressões superlegais, a Vitória Vaz, enfim, tem umas meninas que se vestem superlegais, só que elas, pô, a gente tem, querendo ou não, ali, um diante de diferença, entendeu? Então, a gente também tá tentando, assim, entender, às vezes, a gente dá uma brincada, consegue colocar, faz a trança, coloca uma roupa, bota o neon, bota uma banca de fora, mas, ah, mas depois a gente também quer encontrar qual que é o nosso estilo dentro da sua chica. Ah, eu acho que não, em geral, assim. Eu acho que não, em geral, o que eu gosto muito lá fora, e eu não vi tanto aqui no Brasil, ano passado, e eu acho que vale, é a galera usar o que quer, então, lá fora, o pessoal coloca o brilho que quer, a saia do tamanho que quer, o top do tamanho que quer, os meninos estão com fantasia e tal, aqui no Brasil, a galera tava bem básica, eu achei o... É mais rolê, né? Não é... Tipo, é porque eu acho que a galera tava de cabo de chuva. Tem esse detalhe também. Mas é que eu acho que é uma coisa que dá pra você usar o que você quiser, em geral, tipo, você não tem que pensar, ai, meu Deus, eu vou estar com muita espalha na posa. É, eu tô tipo, não. A trança é uma coisa que a Brânia já mexeu o saco há um tempo, e fala, ai, vamos fazer, não vamos fazer. Cara, a trança é maravilhosa, quem nunca fez, a trança é maravilhosa. Porque ela tá salva, porque faz 90% do look. Você pode dividir. Faz 90% do look, você não precisa ficar duas horas arrumando o cabelo antes de sair pro festival. Choveu, o teu cabelo tá igual. Suou, o teu cabelo tá igual. Então, a gente acabou, a gente não foi esse ano, não sei nem porquê. Mas a gente tá vendo todos os últimos anos agora, o primeiro final de semana pra biológica com trança. Porque, meu, é muito mais fácil. É prático. É muito prático. Na verdade, né, já que é uma dica, a gente tá usando dica de look, falando de trança, o que aconteceu de a gente não ter feito esse ano, é porque a gente percebeu que a gente perdeu o cabelo, assim, sabe? Tipo, depois a gente passou uma semana com a trança e tudo mais, a hora que você tira, tipo, ele derruba bastante os cabelos. Aí ficou, tipo... A Mari falou que machuca. Passou um ano, a gente ficou... É, e é pesado. Tipo, quando eu fazia aqueles copos, é porque eu não guardava mais meu pescoço, porque eu tava com dor de coca. Eu juro, no outro dia eu acordava do tipo, não consigo mexer com os cabelos. Durflex. Durflex, sim, domingo, por causa disso. Então, também é isso. Vou fazer trança, precisa fazer 10 quilos de trança, faz uma coisa, mas... Enfim, viveu de... Então, resumo até agora. Dá pra brincar muito com cores, brilhos, etc. Dá pra meter uma trança que vai... Correntes. Às vezes, um peitinho básico com algumas correntes penduradas. O que não dá pra brincar. Tênis. Confortável. Salto não dá pra brincar, gente. Vocês usam mais tênis ou mais bota? O que vocês preferem? Couturno. Couturno? Couturno entre o coturno e tênis. A gente revessa. Até o tênis, quando eu dei certeza que o tempo não vai estar ruim, pra não correr a risco de entrar, eu amo mesmo. Perder o tênis, né? É. Mas até mesmo que eles traguem, a gente já sabe que às vezes vai perder. E o próprio, até o próprio coturno acaba perdendo e tal. Mas é mais pela questão do conforto. Tipo, putz, você tá chovendo, você tá alguma coisa. Pra não tênis, é almoçar. E qual que é a dica que você dá pra todo mundo que eu te encho e você faz errado todos os anos? Compra a droga do sapato uma semana antes do festival. Aí ela vai experimentar o novo festival. Esse é o primário. E a Bruna... Todo ano ela faz isso. E eu tô logo pra comprar, ainda não comprei o que eu vou usar. Eu vi. Eu ainda tô preocupado. Eu inclusive vi os moleques no grupo do Caio Mundão falando, ai, vou usar meu tênis que eu comprei não. Meu amigo, vai no shopping antes, com tênis, como eu falo? Dá uma laciada, né? Não dá pra usar tênis novo no primeiro dia. Você vai andar muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. E aí, nossa, a gente saiu no primeiro dia com o pé estourado. Aí você vai perceber que você fez coisa errada na primeira hora. Daí você vai passar 12 horas de se te engane. E uma bolha no primeiro dia acaba o final da semana inteira. Tá rascada. É isso. Então é isso. Vai com aquele basicão garantido, ninguém vai olhar e tal. Enfim. E aí tem roupas. Cara, pode estar a previsão de 40 graus. Leve o seu casaco. Leve o seu casaco. Eu falo sempre isso. A gente, inclusive, agora tá adepta do corta-vento, que cabe em sacolinha. Exato. Cara, amarra pro saquinho, tirou o corta-vento, em capuzinho, se der alguma coisinha de chuvinha e tal. Se quiser o link da Shopee, a gente vai... Olha aí, ó. Participem do grupo do Igual Out, lá que elas vão mandar tudo isso lá que elas estão falando. Tchau.